Olá pessoal turma, eu sou o Priscila no vídeo, hoje estou aqui todos de volta no GTA San Andreas Para a gente continuar com a nossa série, não é não gente? Vamos então continuar com tudo aqui e vamos lá fazer mais uma missão com o suíço que a gente tem disponível A gente tem bastante coisa para fazer aqui em Los Santos ainda E tem os grafites que eu quero terminar com vocês em live Tem os desafios do estádio também que eu quero fazer com vocês Aí tem os da academia, tem o da Amonation para a gente fazer também Tem muita coisa cara, mas vamos continuar fazendo aqui Pelo menos essa né, mais uma missão da campanha principal Carl, o que é isso baby brother? O que é isso? Pepe, tempenny just came by, disse que um desses balas de você e Smoke lhe colocaram O pequeno weasel está sendo burrado e todos os OGs vão estar lá Em um funeral? Sim, nós só pegamos todos esses balas saca assos em uma vez Ah, o que é? O que é? O que é? Enfui um funeral É tijdamente como mamãe O que é isso baby Vamos lá pra também puffses moita O que estáquecendo? Aqui, eu vamos fazer algo real automated O que é isso nulo? O que é isso nulo? O que é isso nulo? Passe o grão na dennela, coberta o grão do selected Para a vida Ok irmão O que é isso nulo? Nós precisamos de alguns alias Vamos recrutar os carinhas aqui Né, basicamente Vem lá a gente só mirar E apertar G E vamos embora Bora meu amiguinho E vamos lá cara, para o funeral Ok, todos estão dentro Dirija até a parte de trás do cemitério Ok, a gente tem que chegar lá Antes de o Kane chegar Que é o líder deles lá, né, dos balas E a gente tem que eliminá-lo E uma coisa interessante Que aconteceu aí agora Não me pergunte o porquê, tá Logo depois que eu recrutei os carinhas E entrei no carro Parecia, vai aparecer para vocês Que eu dei um corte no vídeo Só que eu não dei um corte no vídeo, tá Simplesmente o jogo deu um corte drástico Assim mesmo na imagem Apareceu todo mundo dentro do carro E começou o diálogo Não entendi Não foi corte meu do vídeo, beleza? Enfim Não sei o porquê aconteceu isso, cara Sei lá Vamos embora para lá Então a gente tem 3 minutos Que é tempo suficiente Para chegar lá no cemitério É bem pertinho aqui Em Los Santos mesmo, né Então é bem tranquilo Vamos embora para lá Mais uma missãozinha Da história principal E a gente está chegando aí Perto de um ponto bem importante Da história do game, né Logo logo A gente vai fazer essa missão, cara Mas antes, como eu falei para vocês Eu quero fazer tudo que tem aqui em Los Santos, beleza? Vamos embora Get me an ambulance This is it Ok, CJ Come on over Aquele tutorial básico De como a gente se comportar com os membros de gangue, né Até então Até no GTA San Andreas Isso é totalmente novo no game Na franquia Aqui ele veio Parece que aquele buster está usando armadura Pode tomar um round ou dois para descer o seu ass Ok, ele está usando colete Então a gente não pode deixar com que ele fuja Vamos chamar esses otários aqui E vamos eliminar todo mundo Obviamente Vamos embora, cara E aqui, no cemitério de Los Santos Tem um easter egg Uma curiosidade Bem interessante, cara Mas ali na frente Aqui nesse muro da esquerda Cadê o que? Nossa, ele está lá na frente já, velho Aparece uma pichação fantasma ali Exatamente onde o carinha está ali O Kenny está ali Deixa eu matar esses otários aqui Porque O seu filho é da mãe Ali, exatamente onde ele está À noite, aparece uma pichação do nada, cara É meio bizarro, sabe? Vamos atrás dele, gente Mano, essa pistola ali silenciada é muito forte, velho Ok Bora simbora, mano Bora, bora, bora Aqui a gente está morto Ah, tem que matar os outros caras O resto dos homens dele, né? Eu esqueci disso, cara É exatamente aqui, ó Por aqui é assim que aparece É bem bizarro, cara É bem bizarro Sei lá Que bexiga é isso? É provavelmente um easter egg mesmo Como aqui na... A própria Rockstar fez intencionalmente, sabe? Eu acho que seja, cara Beleza Como aqui Nessa parte É um cemitério, né? Foi muita gente de gangue Enterrada aqui Aí existe essa suposição, né? Não vou matar esse policial aí, não Vamos embora Suíte já está aí dentro Do carro nos esperando Bora, mano Ô, entra ou fica? Cadê a polícia, cara? Tem que ficar de olho na polícia Vamos embora Nossa senhora Licença Tá tudo sob controle, polícia Atira aí, gente Atira Ai Atira aí, gente É dois níveis só É tranquilo De fugir Tranquilo, tranquilo É, mais ou menos Vamos no pin spray Para eu, gente Na moral Não teve nada ali no cemitério, cara Só foi uns tirinhos É, mano Só foi um tirinho Obviamente Isso aqui não foi culpa minha Né? Obviamente Não foi culpa minha, cara E sim Eu vi o carro E eu continuei andando Para cima dele Não sei Deu delay mental Vamos lá Ai, que merda, cara Eu, hein? Eu já falei isso no canal Mas eu volto a repetir, tá? Juro que não é desculpa Eu me atrapalho demais, cara Ainda Com a jogabilidade de GTAs diferentes, sabe? Eu tava jogando agora pouco GTA 4 Ai Ai eu venho pra esse Mano, eu misturo tudo Nossa, o carro vai explodir, velho Mas vai explodir deliciosamente Vamos embora Vamos embora É muito diferente, cara De um jogo pra outro É muito diferente Ok, sweet Não aconteceu nada aqui, cara Tá tudo tranquilo Tudo Tudo tranquilo Né não, gente? Tudo tranquilo Isso aí mesmo, cara E galera Vamos fazer uma coisa aqui interessante Deixa eu salvar já o jogo aqui Pra não dar problema E vamos ali na academia Vocês pediram pra eu ir E até a gente tem que fazer Uns bagulhizinhos ali, né? Deixa eu salvar Aqui É, pode ser aqui Ok E vamos lá Vamos ali no Na academia Pra gente poder Pegar um pezinho Se eu já ia ficar mais fortinho E aprender novos golpes também Que é algo que a gente precisa fazer Vamos pra lá Que é interessante, cara Que é interessante Obrigado a todo mundo Que tá acompanhando a série, tá? No canal GTA San Andreas A gente vai zerar pela terceira vez Aqui no canal Obviamente as séries Com propostas diferentes E... Muito obrigado, cara Pelo apoio que vocês dão Muito obrigada Vamos lá Vamos entrar aqui no ginásio Ginásio É uma academia, né? Bagulho gigante E vamos ver se o tio vai querer conversar com a gente Tio Bora lá, tio Que isso? Tá bom, tio Eu lembrei disso Agora eu lembrei Vamos lá Vamos fazer uns academias CJ Vamos lá, cara Vamos pegar Treze, hein? Aqui é força É treze mesmo Como é mesmo? Ah, tá Espaço e mouse Vai, CJ É treze mesmo Eu vou ter que ficar salvando E malhando, né? Até a gente conseguir fazer o desafio ali Prender novos golpes Vai, CJ Tá ficando bombado Aí sim, CJ É treze mesmo, véi Vai, opa aí É do meme Pra quem não sabe, tá? Pelo amor de Deus, cara Esse cara vai me xingar aí De petista Sei lá o que Na internet sabe como é que é, né? Beleza Vamos lá Até ele cansar aqui A gente vai ter que fazer Uns exercícios aqui, CJ Pra ficar forte Ficar malhado Ficar um monstro É aí, é Hora do show Vamos ver outra aqui Será que agora dá? Se eu não me engano É quando ele fica Ele ganha massa muscular, né? Eu acho que não vai dar ainda não, tá? Tenho quase certeza É, sabia E ganhar mais um pouco de massa, cara Vamos lá Bora, CJ 27 quilos Tu é um monstro Vai, cara Levanta peso aí Aqui é espaço e mouse também Vai Eu vou apertar como se não houvesse amanhã Vai, CJ Opa aí Eita bexiga A gente vai ter que fazer uns treinos aqui da hora, viu? E todas as máquinas Isso que é o fantástico do GTA San Andreas Na minha opinião, né? Essa personalização que o CJ tem, cara É fantástico É fantástico De... Dele ficar gordo Dele ficar magro Dele ficar musculoso, ó A gente chegou no limite Só amanhã agora Isso é fantástico Coisa que a gente não tem Em nenhum outro GTA, cara Só nesse Só no San Andreas, né? Vai Eita É bicho mesmo Agora eu acho que a gente não vai conseguir ainda, cara Conseguimos Ainda bem que Priscila tava errada, hein? Vamos lá Vem cá, cara Ô, 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 ô Respeita aí, tio Do pavê Ok Vamos lá Elimine seu oponente Para aprender novos movimentos Isso que é fantástico, cara No GTA V A gente tem academia e etc lá Mas não tem como personalizar os personagens, né? Desse nível do CJ De tatuagem, a roupa E tem até uma missão Pra quem não sabe Que se tu tiver com Mais acima do peso Ai Que isso, CJ? O CJ não consegue fazer ela, tá? Não consegue fazer a missão Ô, pregunte a atenção E você pode aprender algo Ô, charge in And battle your opponent Make sure your opponent is down and out Novos movimentos aí sim, cara Olha os carinha aí Vai, gente Treina aí É Quero uma rodada de luta Vamos lá Então A gente pode utilizar os novos, né? Que a gente aprendeu aqui, ó Com o tio Olha isso Deixa ele sair aí Deixa ele levantar Agora sim, ó Ô, 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 ô Que é isso, tiozinho do pavê? É assim, ó, tio Tu não sabe não jogar não, cara Pronto Aprendeu? Pronto Olha aí Tranquilo, tranquilo, cara Mais golpes aprendidos Agora a gente tem as próximas academias Pra fazer também, né? Bem rapidinho É bem Sossegado E aqui eu vou fazer uma coisa Que todo mundo já fez com o CJ Ah, não pode Eu ia, sabe, derrubar o CJ da esteira Quem nunca fez, cara? Todo mundo já fez Se você assistiu até aqui Você vai comentar assim, ó Eu já derrubei o CJ da esteira Foi legal Mano, isso é muito arruindado E cara, o bichinho Quem nunca Quem nunca fez isso? Tadinho, velho Enfim Que é isso? O carro andou sozinho? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, como sempre Não esquece de deixar aquela avaliação Que isso me ajuda pra caramba Se é novo por aqui Seja bem-vindo Se inscreva Ative o sininho Todos os dias tem vídeos Sobre GTA San Andreas A franquia GTA E o universo da Rockstar E a gente se encontra Na próxima, cara Temos mais missões ainda Pra fazer Com o Switch E um monte de coisa ainda, cara Tchau Até o próximo vídeo